Salve rapaziada, firmeza total, mano, tamo começando com mais um videão Dessa vez aí a gente tá indo pra casa, mano, almoçar, tá ligado? Tamo no trampão, tamo dando aquele trampo brabo, vamos dar um rolezão de polão aí Ai, vou entrar aqui no polão, rapaziada Vamos bater aquele rangão Começar o dia aí E é isso aí, mano Domingão brabo Mais um dia de trampo, graças a Deus A gente tá trampando hoje, rapaziada, pleno domingão, brabo E eu vou lá em casa lá pra bater um rango Porque... Pra distrair um pouco, né? Sair um pouco da rotina aí do dia Já peço pra vocês que estralem no like Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos do seu celular Em breve vai ver mais alguns upgrades aí pro polo E a gente vai fazer esses upgrades aí, o brabo Logo, logo, se Deus quiser Tô pensando nos projetão brabo aí pra vir Tá acontecendo aí Mas... Peço pra vocês que fortaleça aí nas visu, rapaziada Tô com 13.200 inscritos aí Eu acho que a média aí de visu aí era pra pegar umas Vamos supor aí umas Umas mil visu por vídeo aí, cara Pra falar, não é nem 20% aí dos 13.200 que a gente tem Mas eu acho que as mil visualizações em cada vídeo aí ia bater bem Tals Pelo tanto de inscrito, cara Mas eu acho que a maioria do pessoal que se inscreve Esquece de ativar o sininho Então se você estiver passando aí pela primeira vez Já ativa o sininho, cara Pra fortalecer a gente aí nessa caminhada monstra A gente tá aí na... Pra quem não sabe aí, eu sou... Tenho um Polo Sedão 1.6 Tenho um Voyage Quadrado também A gente grava vídeo aí já há uns 4, 5 anos aí E agora que o canal embalou pra caramba aí A gente começou a crescer pra caramba E a gente só vai crescer ainda mais, se Deus quiser Vou ralar pra isso Tô ralando pra isso Então eu tô com o projeto aí em mente, galera De postar dois vídeos por dia aí Vamos ver o que acontece aí Na hora que dê certo Tô com o projetão aí Vamos com o projetão aí De fazer dois vídeos por dia Vamos ver o que vai dar Vou fazer um teste Vou começar a estralar mesmo nos vídeos Estralar, rapaziada Então eu peço pra vocês que fortaleça demais Notinha que tá voando, velho Deixa eu pegar ela pra passar Então eu peço pra vocês que fortaleça nos vídeos Deixa like, se inscreva Ativa o sininho, deixa comentário Que eu vou tá vendo todos os vídeos aí Então a gente tá fazendo esse carro vlog do dia, cara Do carro vlog do meu dia Acabei de sair do trampo pro almoço Tô indo pra casa Pra ter aquele rango E já já a gente vai ter que voltar pro segundo turno Porque não acabou o meu dia ainda E hoje a gente veio gravando também Pra... A gente veio gravando Veio gravando o dia Desde de manhã Gravei o primeiro carro vlog aí Falando nisso Eu vou ter que retocar essas rodas aqui, cara Que as rodas já tá... Já faz mais de um ano aí que eu pintei elas Então ela já tá meio... Meio saindo a tinta, entendeu? Tem que dar um talentinho Olha O up ali, velho Anda pra caramba, hein Up TSI Só quem trampa domingão aí Sabe como que é a correria Se Deus quiser um dia um canal vai dar certo E a gente vai focar só nisso A gente vai estralar, hein, cara Nos vídeos aí Vai ser muito projeto brabo Muito piguei de louco Olha um polão quadrado aqui, ó Esse daqui é um polo Os primeiros polos que teve Quadradão diferenciado pra caramba, hein, rapaziada Fala aí Quadradão Como mudou, hein Olha aí Como mudou o polão, velho E cara, eu tô com fome Falar a verdade pra vocês Tô com fome pra caramba Vejo a hora de chegar em casa Bater aquele rangão Brabo Merecido Porque agora de manhã Deu um moto Vou falar pra vocês Tava querendo colocar umas 17 no meu carro Só que tá caro pra caramba, velho Você vai colocar pneu A roda Nossa, você vai gastar uns 3 conto aí Então pra mim não é vantagem agora no momento Quero ter outros projetos em mente aí Pra tá fazendo algumas coisas aí diferenciadas Então Então a gente vai ver, né O que vai pegar, mano Sinalzinho aqui é o mais demorado que tem, rapaziada Vou falar a verdade pra vocês Vamos lá 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 É radarzinho ali, fi Não tá pra riscar não, hein, tio Passar de amutinha é braba Fazer aquela capinha monstro Vamos lá 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 Vamos lá. Vai darzinho, pia. Vai pegar a pistinha ali, dá uma acelerada, mano. Acelerada pra, pia. Cê tá doido, pia. Chama, pia, pia. Cortada. Cê é louco, pia. Chama, pia. O bichão é o brabo, mano. A polera aqui, fio. O papel é o brabo. O vlog mostra aí pra vocês, hein, mano. Cê tá doido, fiote. Ando demais o polão aí. Falar pra vocês, cara. O bagulho que você aperta mesmo, o bagulho chama. Cê tá doido, fiote. O bagulho que você aperta mesmo, o bagulho chama.